A agricultura representa um setor de atividade económica muito importante no nosso país. Representa 10% da nossa economia e representa 10% da nossa população ativa. E a agricultura, cada vez mais sequer competitiva, mas também sequer cada vez mais viável, ocupando todo o território, gerando mais emprego, mais riqueza e mais bem-estar social também. Daí a importância de prémios como este, que valorizem aquilo que na agricultura se está a fazer de melhor, para também poder incentivo para que mais jovens, mais pessoas possam aderir a este setor da nossa atividade económica, que é tão representativo do melhor que Portugal tem para oferecer. O Prémio Nacional da Agricultura integra-se numa das cinco áreas de intervenção eleitas como prioritárias pelo Banco BPI, a par da área social, da área da educação, das investigações e bolsas e da área cultural. O apoio à economia é uma das áreas, é a quinta área e é nessa área que o Prémio Nacional da Agricultura se integra. Estamos na oitava edição. Foi uma edição, mais uma vez, com muitas candidaturas. Tivemos cerca de 1.200 candidaturas, mais candidaturas que o ano passado. Mas, acima de tudo, o que eu gostaria de destacar não é o número de candidaturas, mas sim a qualidade das candidaturas. É verdadeiramente impressionante, para mim e para os membros do júri, notar que em cada ano a qualidade tem vindo a aumentar. E, de facto, é muito impressionante o que se passa neste setor nos últimos anos ao nível da inovação e ao nível do contributo para a imagem do país e para a nossa economia. O setor da agricultura, à par do setor do turismo, são os dois setores eleitos como prioritários pelo Banco BPI. E este prémio é muito importante para promover e divulgar aquilo melhor que se faz no nosso país. Eu penso que os dois setores que falei, a agricultura e o turismo, foram determinantes na melhoria da imagem que Portugal teve no estrangeiro. E isso é visível em todos os indicadores que temos. E, como se costuma dizer, Portugal está na moda e a agricultura teve, não tenho dúvidas nenhuma, um papel muito importante para essa melhoria da nossa imagem. A par da imagem, a agricultura também ganha peso na nossa economia. O seu contributo tem vindo a crescer de forma sustentável na última década, eu diria na última década. E, de facto, é muito importante para o banco, sendo um banco universal e quer ser um banco que quer apoiar os principais setores da economia portuguesa, ser um banco da agricultura, como somos conhecidos. Temos muito orgulho nisso. O BPI tem como parceiros nesta iniciativa do Prémio Nacional da Agricultura a COFINA, desde a primeira hora, a PricewaterhouseCoopers, que também nos ajuda muito na parte da seleção das criaturas, e o patrocínio do Ministério da Agricultura. Portanto, eu diria que é fundamental esta equipa, como eu diria, para a notoriedade e para o sucesso do Prémio Nacional da Agricultura.